No meio de tanta curiosidade aparecendo sobre GTA, você já deve ter visto o Coringa do GTA ali, que ele aparece num trecho do teaser. E bem, a internet toda começou a pegar diversas informações de GTA e viram que esse Coringa muito possivelmente é uma referência ali a um caso que aconteceu na própria Flórida de um cara que decidiu fazer uma espécie de uma bagunça louca lá nos Estados Unidos, né? Fez umas besteiras e ele foi preso, né? E isso virou matéria por causa do visual do cara, né? Tanto que ele foi conhecido como Joker lá da Flórida, o Coringa da Flórida. E acabou que a galera começou a espalhar de que ele é aquela referência do trailer do GTA V. E bem, o GTA V pegou diversas inspirações, principalmente quando é um caso que apareceu na Flórida, né? Então a gente já acaba ligando uma coisa a outra, porque é onde se passa o jogo na Flórida fictícia deles lá, né? E agora tá acontecendo uma parada com o cara real, né? O próprio Coringa, né? Coringa da Flórida aí. Ele está falando algumas coisas, pedindo algumas coisas pra Rockstar aí. É, vamos comentar disso aqui, né? E vamos falar também sobre um outro assunto que a galera tá discutindo muito. Sabe aquela loira do trailer do GTA? Cara, ela é a personagem principal, a Lúcia ou não? Porque a internet se dividiu entre ela ser a Lúcia ou não ser. E a gente vai comentar sobre isso aqui também, tá? Então deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos embora pro vídeo. Bem, primeiro sobre o caso do Joker aí da Flórida, né? Então, o cara ele criou um perfil aí lá no Tico Teco. E, né, ele compartilhou um vídeo falando direto ali com a Rockstar, né? Falando, cara, vocês, tipo, usaram a minha imagem e isso aqui, tipo, estão falando de mim agora. Sou eu, né? Esse aqui sou eu. Ele vai e mostra na TV alguns vídeos das pessoas comparando as Thumbies, comparando ali. E fala, isso aqui é a minha vida. Então, tipo assim, Rockstar, a gente precisa conversar. Você tem que me dar um dinheiro, tipo, um milhão ou dois milhões de dólares aí. Né? Porque esse daqui é a minha imagem. Sou eu que tô aqui. E eles são bem parecidos de fato, né? Então o cara quer um cascalho ali da Rockstar, né? Quer um dinheirinho. E pode ser, talvez, né? Se nada acontecer, ele tente acionar a justiça aí pra conseguir alguma coisa em cima da Rockstar. E se não é o primeiro caso, acho que a Rockstar já teve outros casos disso. De alguém que apareceu e tal, né? Ou era muito semelhante e que processou. Não sei que caso foi e que pé que ficou isso daí. Mas teve, né? Só que assim, eu não sei até onde esse cara pode conseguir alguma coisa, né? Porque é aquele caso de coincidência, né? Às vezes até, quando tu vai jogar um jogo, ver alguma obra, fala, né? Qualquer semelhança ali com a realidade é mera coincidência. Não tem uma parada assim? Então, eu acredito que isso pode cair no quesito coincidência, talvez. Porque se você for ver ambos os personagens, embora eles sejam parecidos, eles não são idênticos. A cor do cabelo é uma. As tatuagens não tem nenhuma nada a ver. A única coisa que parece é esse círculo pintado no olho. Que eu não sei até onde isso é comum, né? De tatuagem. A galera pintasse aqui igual um panda, né? Mas, embora relembre, né? Embora tenha a imagem dele lá do Justiça com o negocinho laranja, pareça bastante. Eu não sei se ele conseguiria alguma coisa porque é uma semelhança, né? Ou uma paródia, talvez. Então, eu acho que ele não consegue nada da Rockstar ali. Porque, cara, é diferente. É uma semelhança, um cara com a cara tatuada. É. Mas, é diferente, né? Então, eu, sei lá. Eu, assim, não sou advogado nem nada. Mas, eu acho que ele não consegue nada da Rockstar. Sei lá. Não sei, né? Não sei. Pô, é bem da sorte também que consegue, né? Mas, é meio louco isso daí. E acabou que repercutiu muito na vida dele. Isso daí, né? De certa forma. Porque ele virou conhecido como Coringa do GTA. Se eu fosse ele, eu meti uma livezona ali quando o GTA saísse e sucesso, mano. Mas, basicamente, é esse o caso aí que aconteceu com o Coringa do GTA. É. Vamos falar agora da loira ali do GTA. Que muita gente tá falando que é a Lúcia. Muita gente tava chamando ela da Cavalona do GTA. Né? Ela tava com esse apelido. Será que é a Lúcia, velho, do GTA? Porque, cara. Isso aqui, cara. Virou uma discussão na internet muito aleatória. Assim. Eu falei, cara. Tá. Pra mim, não era, né? A primeira vez que eu meti. Não é não. É um NPC aleatório. E a internet começou a discutir, discutir, discutir. Eu falei, pô. Eu acho que é. Aí, depois eu analisei melhor. Falei, pô. Eu acho que não é. E, no fim, eu não faço a mínima ideia. Por quê? Essa NPC aí que ela aparece. Tem alguns pontos a se destacar. A Lúcia. Ela aparece num trechinho. Ela aparece no começo do trailer. Depois ela aparece num trechinho. Que, a princípio, é ela levantando os braços ali. Só que depois, nessa parte que essa loira aparece. São trechos de várias pessoas aleatórias. Então, você tem ali. Aqueles trechos, né? De coisas de mídia social. Você tem trechos de várias coisas acontecendo. Aqueles dois personagens se cumprimentando. E você tem ela aparecendo. Ela aparece num trecho onde tá aparecendo várias coisas de uma vez. Que não é o foco dos dois protagonistas. E tanto que ela aparece no começo. Um pedacinho depois do começo. E no final, que foca neles dois de novo. Então, onde essa personagem aparece. Ela não parece ser a Lúcia. Porque ela aparece junto com vários personagens ali. Que não são principais. São personagens do jogo ali, normal. Tá? Não sei se isso é o suficiente, né? Mas, enfim. A galera começou a pegar diversas referências na internet. Sobre essa personagem. Como, por exemplo, as pintas. A gente tem a Lúcia ali. Ela tem diversas pintas no rosto. E essa personagem aqui. Ela também tem umas pintas que são semelhantes. Tipo, ela tem uma pinta no braço. Ela tem aqui na boca. No canto dos olhos. Que batem com a da Lúcia. Né? Vale lembrar que ela não tem todas as pintas da Lúcia. É por causa de que ela tá de maquiagem, né? Então, do jeito que a Rockstar é em detalhes. Colocar maquiagem em personagem. Talvez altere realmente. Pintas no rosto, né? A Rockstar é nesse nível de detalhe. Então, eu não duvido que se fosse ela realmente poderia apagar. Só que assim. Ao mesmo tempo. Eu acho que não, cara. Sabe por quê? Olha a Lúcia aí. Olha a Lúcia. Se você for ver. A pinta mais forte dela. É a que tá perto do queixo. Ela também tem várias na testa. Que são pintas fortes. A do canto do olho. Ela não é uma pinta extremamente forte. Pô. A maquiagem tampou. A pinta mais forte dela. Tipo. Do queixo. Né? Da testa. E não tampou ali a do olho. Né? É meio estranho. Né? Outro detalhe aí. É o nariz. O nariz. Eu não acho eles muito parecidos. Tem gente que falou que pode ser questão de ângulo e perspectiva. Pode ser. Mas, cara. Eu não acho muito parecido. O nariz com o nariz da Lúcia aí. Eu sinto uma leve diferença, né? A boca como tá com maquiagem. Elas são parecidas de fato. Né? Tem gente falando do tamanho do... Do tamanho dos pietos. Mas, cara. Também não dá muito pra jogar ali. Porque quando você tá em roupa de praia. Essas coisas realmente é diferente. Tá? Você nota uma diferença dependendo. Mas, o corpo é parecido, né? Você vê a silhueta ali que ela tem. Ela tem os quadros bem largos. É parecido. Então, cara. Tem pontos que são semelhantes. Tem outros pontos que não parecem pra mim. Então, assim. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu... Assim. Alguns dias atrás eu tava quase certeza que não era. Aí a galera vai e mostra outros pontos. Outras perspectivas. Pô, pode ser, cara. É um negócio meio complicado, né? Assim. É uma discussão nada muito incrível. Nem nada do tipo. Mas, gerou essa dúvida na galera. A galera ficou com essa dúvida. Porque foi tipo aquele caso. Lembra? Não sei se você lembra do vestido. Que era um vestido branco e dourado. Só que tinha gente que via. Acho que é azul e dourado. Tá quase isso. É esse nível de discussão. É um negócio que não vai mudar nada. Mas a galera tá dividida. Discutindo. Esse é o caso da Lúcia do GTA 6, né? Mas, esses aqui foram os pontos aí. É que eu percebi. A gente tem semelhanças na pinta. Mas, tem outras pintas mais fortes que desaparecem. O nariz, às vezes, é um pouco diferente. A parte que ela aparece no trailer. Mas, em compensação. Pintas no braço. Tem uma pinta no braço que a menina do biquíni tem. A Lúcia não tem. Enfim. Mas, são várias coisas ali. Eu não sei o que. Deixem nos comentários. Vocês acham quem é. Pra alguns tá óbvio que é a Lúcia. Pra outros não. Eu não sei. Eu não sei. Mas, basicamente. É isso aqui, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.